Bolsonaro teria uma encrenca pendente com a Polícia Federal que embargou o esclarecimento da verdade no caso Adélio Bispo. A informação é do jornalista Josias de Souza ao UOL. E a gente vai trazer essa declaração aqui para você repercutir comigo e ver se faz sentido ou não a informação trazida por esse jornalista que tem meu máximo respeito. A gente não vai colocar o vídeo aqui, mesmo porque o UOL não permitiu, mas o áudio a gente vai conseguir para a gente repercutir. Aqui do lado, você faz o seu comentário. Aqui embaixo, você deixa o seu joinha e também se inscreve no nosso canal. Meu nome é Tiago Parigiano e eu sou jornalista e estou sempre em busca da verdade, já que hoje o jornalismo tem o jornalismo do lado A e o jornalismo do lado B. Aqui você vai ter o jornalismo do jeito certo, do jeito que eu aprendi com quatro anos de faculdade. Vamos ouvir o que o Josias de Souza fala sobre essa pendência que teria travado a questão do esclarecimento do caso Adélio Bispo de Oliveira. Vamos lá. Bolsonaro tem uma encrenca pendente com a Polícia Federal na investigação do Adélio Bispo, que é aquele personagem que está hoje preso numa prisão de segurança máxima, que esfaqueou o presidente na campanha de 2018. O Adélio é um sujeito de poucas posses. A despeito disso, ele teve uma defesa muito aguerrida. E uma das linhas de investigação da Polícia Federal era de saber de onde vinha o dinheiro que financiou a defesa do Adélio Bispo. E os advogados não disseram. E invocaram esta prerrogativa. que tem direito de não dizer. E a polícia tentou, ou cogitou, fazer busca e apreensão no escritório dos advogados do Adélio Bispo. E não pôde fazer, porque a justiça não autorizou. Então, o Bolsonaro sempre se queixa disso. Ele acha que há um mandante no caso da facada. A Polícia Federal já concluiu que não houve mandante. E que o Adélio Bispo tem problemas mentais. Mas a motivação da decisão do presidente é essa. O fato de que os advogados do Adélio Bispo não puderam ter os seus escritórios vasculhados porque a Polícia Federal não foi autorizada. Agora, é preciso ponderar que, assim como o jornalista tem direito de preservar a sua fonte, o direito constitucional, também o advogado, no exercício da sua profissão, deve ter direito ao segredo. Ele está protegendo o seu cliente. E todo cliente, todo o pior bandido, tem direito a uma defesa. Agora, quando o advogado ultrapassa a linha, e há casos muito eloquentes de advogados que prestam serviço, por exemplo, ao crime organizado, ao PCC, alguns viram pombos correios, levando recados, levando celular para dentro das celas. Então, às vezes, o advogado vira parte do crime. Aí, é preciso fazer distinção. É muito difícil. É uma fronteira muito tênue. Falou, falou e não falou nada. É um corte que veio. Vocês, aliás, que tiverem bons cortes, eu vou colocar aqui na descrição um contato para você mandar pelo WhatsApp a sua sugestão de corte que você quer que a gente repercuta aqui, né? Eu achei que era alguma coisa que impedia o Bolsonaro de ter pedido coisas que ele não pediu lá atrás para questionar esse laudo de que ele é maluco e tudo mais, mas não. É, o advogado, ele tem todo o direito de preservar o cliente. Agora, eu acho que deveria aparecer o celular do Adélio. Na época, já tinha um WhatsApp, né? Já tinha. Já tinha. Já tinha SMS. Já tinha e-mail. Então, nesse celular deve ter coisa boa para tentar entender toda essa história. E aí, eles vão na casa do Bolsonaro, prendem o celular do Bolsonaro, pegam o celular do Valdemar da Costa Neto, que não é nenhum anjo, né? Não vamos defender aqui. Pega o celular da Michele, faz tudo. Mas cadê o celular do Adélio? Cadê o celular do Carlos Bolsonaro? Já que associam o Carlos Bolsonaro ao crime. Vamos pegar. Será que se você marca um encontro com alguém num stand de tiro, como o Adélio Bispo foi até o Carlos Bolsonaro segundo, as acusações mais extremas-esquerdas da situação falam, apareça o celular do Carlos Bolsonaro com alguma mensagem de vínculo. com o Adélio? E é assim como o Bolsonaro mesmo fala. Eu acho que ele estava mais para matar meu filho do que para ser amigo do meu filho, né? Não tem como você ser amigo de alguém que vai esfaquear seu pai. Por mais FDP que seja o filho, vamos combinar? Não tem como, né? Aí quem tem que ter o laudo de insanidade seria o Carlos Bolsonaro. Porque aí é ser muito louco mesmo. O que você acha? Fala para mim aqui, ó. Eu quero a sua opinião, os melhores comentários. A gente vai repercutir aqui nas nossas próximas lives. Tá bom? Muito obrigado por assistir até o final. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tamo junto. Um grande abraço. E aí? Obrigado.